Tem que ter responsabilidade também, né? A gente não pode falar o que quer. Não achar que a internet é terra de ninguém, né? Não é não, cara. Tem responsabilidade. Tudo que você fala, as fotos que você utiliza do outro que você não acreditar, você vai ter que... Lá no blog, como é o seu filho? Fica o Gabi, fulano, não sei o que, mano. De quem é essa foto? Quero crédito. Qual foi a assessoria de imprensa que mandou esse texto? É seu ou não é seu? Então coloca a fonte. Deu bom Brasília. De boa Brasília. Visite Brasília. Tem que acreditar de onde veio, quem mandou. É a destaque comunicação, é a prece comunicação. Você tem que dar crédito pro trabalho do outro. Indica. Sim, isso. Indica Brasília, meu amigo Rafael. Você tem que dar crédito pro trabalho do outro. Você tem que valorizar o esforço que o outro tá tendo dentro de determinado segmento. Porque eu acho que é reconhecendo o outro que, sei lá, o universo vai te reconhecer. De verdade. Alô, arroba... Aqui tá roubando nossas fotos. Não faça mais isso. A coleguinha tá lá tirando as fotos. A gente foi num jantar, né, de sushi, no Haná. Fomos lá convidados, fizemos as nossas fotinhas, o nosso trabalho, porque a gente sempre vai e faz, gera conteúdo, né, porque a gente não vai só pra comer, a gente gera conteúdo, a gente faz fotos. A gente come, gente, mas a gente... Faz as fotos bem bonitas, aí depois a gente reposta lá a marca, divulga pra galera, fala bem. Que legal, cara. Aí uma pessoa, simplesmente, não vou falar quem, também nem lembro quem é a pessoa. Eu lembro. Chegou lá... Tá aqui gravado no... É, sentou lá, começou a comer e foi embora. Daqui a pouco a Fernanda começa a me mandar, essas fotos não são nossas? Aí mandou uns prints. Aí eu mandei o print da postagem dela e a outra foto que a gente tinha feito. Caramba! Assim, nem o filtro, nem mudou nem o filtro do negócio. Passou nada, saca? Passou só a foto que a gente postou no Instagram. Você mandou oi falando, bota nas créditos aí, Fih. Não, não mandei nada. Eu falei, Fernando, vamos deixar passar, porque é até um jeito de a gente ver que a gente tá sendo... Influenciando. Exatamente. Eu falei, vamos deixar essa passar, mas vamos ficar de olho. Mas a próxima a gente coloca belas fotos. Estamos de olho, viu? Estamos de olho, bebê. Igual o Big Brother aqui.